Oi tudo bem com vocês voltei para fazer mais um vídeo e hoje vai ser salsicha empanada gente é muito gostosa muito gostosa vocês nem imaginam é boa para festinha a hora que chega vai e espera uma visita para fazer totalmente uma coisa diferente mas eu vou fazer só cinco para gravar tá bom então eu tenho cinco salsicha e a gente vai precisar esses palito tá chasquinho eu vou fazer como a minha receita é pouco eu já coloquei aqui um ovo e três colheres de óleo tá aí eu vou bater dá uma batida aqui nesse aí eu vou colocar uma xícara de 200 ml de leite tá e os temperinho aqui ó eu vou colocar cebolinha alinho e aí tô um pedacinho de tomate só para dar um gostinho tá bom colocar a gente gente aqui nessa massinha você vai colocar o temperinho que você gosta tá ó eu vou colocar o sal sal é a gosto também quem gosta mais salgadinho gosta menos que a salsicha já é salgada né agora eu vou colocar colocar o trigo vamos fazer uma massinha fazer uma massinha para fazer a nossa delícia acho que eu fiz até massa mais tá ia ter feito menos eu tenho mais salsicha e eu faço mais ó gente ó a massa tá vendo como é que a massa fica fica uma massa bem gostosa ela não pode ficar muito mole tá nem muito mole nem muito dura aí eu vou colocar uma ó lezinha de café de fermento royal tá aí vamos dar mais uma mexida olha olha gente como é que eu fiz o óleo eu coloquei aqui numa caneca funda tá que a salsicha vai ficar em pézinha você não pode deixar o óleo fica muito quente demais tá quando você vê que ele já tá eu olho assim quer ver fazer um teste eu pego a colher aqui ó da massinha e faço assim ó ó que eu vejo que tá assim já tá bom aí eu coloco a salsicha a salsicha tá aqui ó coloquei num copo olha a gente vamos dar uma rodeadinha nela ó a gente vamos puxando vamos puxando agora a gente vai colocando nessa gordura nessa gordurinha aqui vamos deixar fritar olha aí eu gosto colocar na caneca porque se você tem a caneca comprida não gasta tanto óleo e fica bem certinho a salsicha ó tá vendo ó que legal e fica a gente dá até para fritar mais de uma mas eu vou ficar só uma por vez ó que legal tá ficando gente fica tão gostosa gente vocês nem imaginam tá claro você pode também comprar aquele palito de picolé fazer a metade da salsicha você põe uma festinha né assim de aniversário uma festinha você faz a metade e eu tô fazendo inteira assim que eu já posso fazer inteiro tá vendo que delícia gente tá ficando muito gostosa rapidinho é feita quem tá assistindo que já chegou até agora aqui no vídeo tá assistindo já deixa o seu joinha tem uma letrinha vermelho embaixo do vídeo aí ó clica nessa letrinha vermelha que aí você já fica inscrito no canal e vai ajudar bastante canal a crescer tá bom e eu vou ficar bem contente bem feliz feliz se você fazer isso e desde já eu agradeço muito obrigado a gente fase que vocês vão ver que delícia que fica a gente que legal pois é assim ó se vocês colocam se vocês têm uma caneca é melhor que vai menos gordura e vai ficar a tamanho da salsicha e você coloca inteira tá é melhor bem melhor vai para casa a gente faz um faz um dia antes para tomar café no outro dia gente é muito gostoso é não não chupa gordura não fica gordurosa tá fica bem sequinha depois eu vou partir uma para mostrar para vocês olha gente maior é assim vamos lá e vamos rodear bem ó tá vendo ó tem uma rodeada para tirar o excesso de muita muita massa e vamos colocar ali e olha gente prontinho aquele tanto de massa que tá aqui no vídeo que eu fiz dá para 12 salsichas se você for cortar o meio dá 24 salsichas aquela massa tá bom porque eu fiz essas aqui e sobrou que dá mais de outro tanto desse olha como é que fica já cortei olha aqui olha ali gente olha que delícia que fica tá vendo gente aqui para criança assim uma festinha e cico tudo tudo bobinho tudo contente não tem pega um e sai e assim adora mesmo e para gente né eu gosto muito né tá então essa foi mais uma receita tá que eu fiz tá no canal como vocês veem são simples a minha receita mas feita com bastante grande carinho e amor tá e ficam todos com deus e até a próxima tá beijo a todos